Música Estamos começando mais esse podcast Um podcast formado por pessoas que não são formadas no assunto Porém um podcast que mostra a visão dos fãs Sobre a cultura pop, sobre filmes, sobre séries, HQ, livros e etc Então esse podcast acessível Hoje nós estamos trazendo mais um episódio épico Isso mesmo, o podcast Bacon hoje traz o filme tão aclamado O Resgate do Soldado Ryan, dirigido por Mel Gibson Estrelado por Tom Hanks Um filme aí também que lançou tantos outros jovens atores Como por exemplo Vin Diesel, Matt Damon Mas você vai acompanhar tudo isso nesse episódio de hoje Não posso deixar de fazer também o nosso jabá, né O nosso jabazinho E queremos E como esses últimos podcasts Estamos sendo patrocinados pela loja NUC E pela Logos Agência Digital Acesse aí o link A loja NUC Que traz esses produtos nerds Mas não só produtos nerds Eletrônicos, relógios Coisas também pra quem gosta de churrasco Com frete grátis pra todo o Brasil Acesse o link Confira lá todos os produtos E também a Logos Agência Digital Você que precisa aí de um marketing digital Um desenvolvimento do website Uma artezinha, etc, etc Esse é o lugar certo Acesse o link Logos Agência Digital Muito bem, meus nerds Meus caros amigos Acompanhem esse podcast Que a força do Bacon esteja com vocês Estamos então aí com mais esse novo podcast E eu queria dizer Que é bom que esse tal de Ryan Valha a pena Junto comigo o Lucas Estão participando aí também Direto de Curitiba O Guilherme É isso aí, galera E eu queria dizer que apesar de tudo HR educa os sentidos Estimula a vontade Aperfeiçoa a constituição física Leva os homens a uma colisão tão próxima Que o homem é a medida do homem Isso aí E junto comigo e com o Guilherme Diretamente de São Paulo Estamos contando aí com a presença Do Lucas L É isso aí, galera Faça por merecer Diga que eu vivo bem E que eu sou um bom homem Estas são frases Marcantes deste filme Então vamos trazer aí a sinopse desse filme Bom, basicamente o filme se passa no período da Segunda Guerra Mundial No seu final quase Onde o objetivo principal do filme O enredo é baseado em resgatar um soldado O que o próprio nome já diz É o Ryan O soldado James Ryan Que é o caçula de quatro irmãos E existe todo um conceito Todo um motivo Toda uma motivação Para ir resgatar esse soldado E é mandado uma equipe de oito companheiros Muito bem preparados Ou não É o que a gente acaba descobrindo no filme Para resgatar esse tal do soldado Ryan Vamos ver se realmente ele vale a pena ou não E o início do filme Ele é ambientado Como o Guilherme disse Já na Segunda Guerra Mundial E mostra ali o desembarque na Normandia Nos dias 6 O famoso dia D Dia 6 de junho De 1944 E Como bem lembrado Segunda Guerra Mundial A Grande Guerra A Segunda Guerra Mundial Ela é marcada por Uma guerra Um conflito bélico Grandioso O qual Envolveu mais de 70 nações Propondo os aliados Contra as potências do eixo Essa guerra Ela teve O início em 1939 Como o filme retrata Esse dia D Foi um dia marcante Porque Foi o dia que historicamente Também mostrou Esse avanço Para o fim da guerra Como se fosse um início De um final Onde as forças aliadas Conseguem Invadir E vir com um ataque massivo Diante dos alemãos Mas essa guerra Ela é marcante também Porque foi Até na história atual Um dos maiores Conflitos Dos quais Acarretou aproximadamente 70 milhões de pessoas 70 milhões de pessoas Que morreram A guerra aí que durou Seis anos e um dia E dentro Dentro desses 70 milhões É mais 70 milhões de mortos Deve Deles foram Seis milhões De judeus Executados E a segunda guerra mundial Ela é muito marcada Também Por conta Dessa perseguição Perseguição Aos judeus Perseguição Aos Aos ciganos Perseguição Especialmente Aos judeus Depois Logo no final Da segunda guerra mundial Eles descobrem Os campos De concentração E Que demonstrou Que essa face Que a face Da segunda guerra mundial Era muito pior Do que todos imaginavam Sim E foi um período Muito caótico Principalmente Dentro do pensamento Humano Porque Num período De 30 anos Porque a primeira guerra mundial Começa em 1914 Vai até ali Novembro de 1918 Logo depois De 1929 Tem uma crise econômica Muito grande Nos Estados Unidos A grande depressão Exatamente E Logo Logo depois Da crise Dez anos depois Já começa de novo A segunda guerra mundial Então As pessoas achavam Que haveriam Muito mais guerras Depois disso Então Apesar de tudo Foi um período Muito crítico Que o ser humano Estava Começando a se bater Muito de frente Com a guerra Se acostumando Muito com a guerra No círculo mundial Então Foi um período Muito tenso E lembrando As alianças Da segunda guerra mundial Como o Lucas citou Os aliados Ali Foi a Grã-Bretanha A França E depois A União Soviética E os Estados Unidos E o Eixo Foi formado Pela Alemanha De Hitler A Itália De Mussolini E o Japão Tem vários filmes Que retratam A segunda guerra mundial Hoje eu estava Dando uma olhada Eu vi um vídeo No Youtube Que eles mostram Toda a linha Contada Através de filmes Então eles colocam O nome do filme E o momento histórico Da segunda guerra mundial Interessantíssimo Tem muitos filmes Que contam Desde o começo Ali com aquele filme O Pianista Que ficou muito famoso Até o final Da segunda guerra mundial Eles dizem Que a guerra Ela traz Um avanço tecnológico E realmente acontece Foi basicamente Dessa guerra Onde surgiram-se Os produtos Enlatados E a internet E deixou Essas consequências Porque os homens Foram para a guerra As mulheres Ficaram em casa As mulheres Então começaram A entrar no mercado De trabalho E é aí que surge O início Ali Dessa Que chamam hoje Do empoderamento feminino Do movimento feminista Enfim Essas são também Uma das Uma das principais Consequências Da guerra Sim Também Não podemos esquecer Que logo depois Da rendição Das nações Do eixo Seguiu-se também A criação Da ONU Organização Das nações unidas Ah, verdade A partir disso Se inicia Essa Também É importante Lembrar E frisar Que a partir Daí Duas nações Grandes nações Que eram aliadas Passam a Se tornar Inimigas Dando início A guerra fria Então famosa Estados Unidos É até interessante Citar O envolvimento Seja dos Estados Unidos Da União Soviética Na segunda guerra mundial Porque assim Os Estados Unidos Ele entra Depois Do De Pearl Harbor Depois do ataque Em Pearl Harbor Aí ali Foi ali Que Até então Os Estados Unidos Só estavam emprestando Dinheiro Só estavam emprestando Dinheiro Vendendo armamento E estavam enriquecendo Enriquecendo E não estavam se envolvendo Ali ainda na guerra Estava sendo Realmente Estava sendo nulo Até que Tem um ataque Ali em Pearl Harbor E os Estados Unidos Se envolvem Totalmente na guerra E depois teve também Grande importância No dia D Enfim E a União Soviética É engraçado Porque assim Os Estados Unidos Ainda estavam sendo nulo Estavam sendo neutro Essa é a palavra Agora a União Soviética Logo no início Quando Hitler Começou a avançar E dominar Alguns territórios Inclusive ali A própria Polônia A União Soviética Antes disso Fez um tratado De paz Um tratado De não ataque Então Foi um momento ali Que tanto A Alemanha Estava querendo se expandir A União Soviética Estava querendo se expandir O Japão também A Itália também O Mussolini Ele queria Voltar Como se fosse No Império Romano E A União Soviética Naquele momento Fez um tratado Com a Alemanha Um tratado com Hitler De não ataque Então assim Não mexe comigo Que a gente não mexe com você Mais ou menos isso Então Hitler Foi fazendo todo o trabalho dele Enquanto isso A União Soviética Também aproveitou E começou também A entrar em alguns territórios E aumentar O seu território Mas Hitler Enganou eles Enganou legal Porque depois De um certo momento Chegaria A parte Onde a Alemanha Ia tentar Invadir também A União Soviética Aí que entra A Batalha de Stalingrado Que é tão famosa Mas foi por quê? Porque a União Soviética Logo no início Apertou as mãos De Hitler E seguiria sim Se Hitler Não invadisse ela Então acho que é importante Frisar isso também É legal também frisar Que a época Da Primeira Guerra Mundial A época da Segunda Guerra Mundial Existia muito Essa questão De você se alistar Voluntariamente Você tinha muito Esse espírito patriótico De você servir Ao seu país De você lutar Contra a ameaça nazista E envolvia muita honra Os soldados realmente Iam ali dispostos a morrer Mas eles iam ali Com o peito cheio mesmo Com muito orgulho E lógico Não dá pra generalizar Mas existia esse espírito Mesmo patriótico Nessa época Mas uma pergunta Que não quer calar pra hoje Você iria pra guerra? Você se voluntaria? Você de alguma forma Se entraria na guerra De forma voluntária? O que você acha sobre isso, Guilherme? Olha É complicado Porque Guerra é guerra Você sabe que você não Vai pra provavelmente não voltar Mas eu acho que A nossa cultura Não tem muito isso De De se motivar A guerra Tanto que Nosso exército Não tem tanta motivação Apesar das propagandas Na televisão Então a gente Não tem muito Essa cultura Então Por vontade Minha mesmo Não iria não Bom Eu também não iria não Cara E eu ainda olho Até hoje Minha reservista E vejo lá Fui dispensado Por excesso de contingência Que não existe orgulho Nenhum nisso Mas realmente Eu também não Não seria um Eu fui dispensado Por ser filho único É mesmo? Caramba, hein? Exatamente Por ser uma coisa que Até então Nesse momento da guerra Não existia Sim, sim A gente vai Vai dar uma aprofundada nisso Exatamente É É algo abordado No filme lá pra frente Sim, sim Verdade E você, Lucas? Você que tem esse espírito E patriótico também Iria pra guerra De forma voluntária? É interessante, cara Pensar dessa forma Porque O contexto que a gente vive Eu acho que Não dá pra Pra gente Falar Não, eu iria pra guerra Não iria, né? Porque É um tempo novo Um mundo diferente E Percebendo até mesmo Esses avanços tecnológicos Que a gente convive Não sei nem se haveria Espaço pra uma guerra Em si, né? Pois é A gente percebe muito Quem acompanha Principalmente As informações Principalmente ali No No Oriente Médio Aquela região, né? Quando tem os ataques Você vê que é maçante, né? Sim É meio que Desumano Quando você vê Uma nação Como os Estados Unidos Que E Dar suporte Pra defender Agora Recentemente, né? Eu até vi nessa notícia Há pouco tempo Do Do líder Do Estado Islâmico, né? Que foi Foi um ataque Que fizeram lá De uma forma Muito organizada Muito precisa Um poder de fogo Imenso, né? Eu Eu penso nisso, né? Porque Diferente de vocês Quando Eu fiz o meu Alistamento Eu queria servir, né? Eu queria servir, mas não Não pensando em guerra, né? Acho que ninguém pensa em guerra Mas Eu pensava Em 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 seguir carreira Principalmente eu Sempre gostei muito da aeronáutica De avião Então Ah, aqui é uma porta Uma oportunidade Só que Em São Paulo Excesso de contingente Também Acabou que foi um Um sonho frustrado Vamos dizer assim Mas Mas É de se pensar Eu Eu gostaria Acho que até de De rever Essa sua pergunta Se eu Iria pra guerra Mas no contexto De uma segunda guerra mundial Diante Da missão, né? Porque você Você não vê simplesmente Eu acredito que Principalmente no filme Você vê que eles não Não olham pra guerra Por uma guerra Mas eles vêm com uma missão Uma missão Pra estabelecer a paz Através da guerra Através da luta Pra que No final Eles possam Viver um mundo de paz Então tem um Um que a mais Nessa Nessa visão de guerra Nesse filme Sim E eu acho que a gente Pode pegar Vou até levantar Uma curiosidade Pra gente já entrar Num Outro assunto Antes de basear No filme direto É Algo que ajudou muito Na construção Desse filme Principalmente Nessa ambientação De guerra É que O Steven Spielberg Que é o Diretor O pai dele Participou Dessa guerra Da segunda guerra mundial Ele serviu Então Ele Teve A gente achava Que É Pensando na época Do lançamento Desse filme Né 1998 Não foi um ano É Repleto De De referências Pro cinema Né Nós temos aí Aqui no Brasil O filme central Do Brasil Mas No período No mundo Assim É O resgate Do soldado Ryan É Foi um Basicamente Um Um teste Pro Steven Spielberg Porque ele já tinha feito Alguns filmes Muito bons Lógico Né Como Extraterrestre O Tubarão É Entre outros Aí Contratos Imediatos É A lista De Schindler Né Então Ele já Já tinha uma referência Muito boa Jurassic Park Em 93 Então O pessoal Falou Será que ele vai fazer Só mais um filme de guerra Ele acaba surpreendendo Muito É Na forma Com que ele mostra E principalmente As abordagens Que ele tem Que você percebe Que ele teve referências De quem Participou Não Pelos ambientes Mas Da forma Com que Ele desenrola O filme Eu acredito Eu acredito Quando a gente Eu Tive a oportunidade Também De De Conviver Numa época Em que eu Residi até No Paraná Que é a terra natal Da minha mãe Tinha um senhor Que ele foi Pra uma guerra Só que eu não Me recordo Se foi a segunda Guerra Mundial Ele Que o Brasil Também mandou Soldados Né E ele Dizia Quando eu perguntava Alguma coisa Ele falava muito pouco Eu lembro disso Porque Realmente É Olhando Pelo grande trabalho Que foi apresentado No filme Você realmente percebe Que o ser humano Chega ao limite De algum limite Humano É Quase como que Você Esses homens Que viveram Eles Não querem lembrar Como que se fosse Uma situação Limite De crise De caos Então que Mexe totalmente Com a estrutura humana E assim O Guilherme citou Falou um pouco Sobre Steven Spielberg E Antes Do resgate Do soldado Ryan O Steven Spielberg Ele teve a experiência Ali Com o filme A Lista de Schindler Que é um filme Também fantástico E ele teve a experiência Também Com o filme De guerra Com outro filme Chamado Império do Sol Que inclusive Tem o Christian Bale Com Bem jovenzinho Mesmo Ele retrata um garoto Ali de 11 anos Que vive no oriente E que retrata A invasão Da China Pelo Japão Então ele já teve Essas experiências Assim né Mas É Pelo que eu vi Ele também criou O resgate Do soldado Ryan Como Uma Homenagem Ao pai dele Veterano de guerra E E Assim Uma das inspirações Desse filme Foi essa também Lógico Além também Do roteiro O roteiro Que Robert Rodatz Isso Esse mesmo Esse mesmo Que ele buscou né Ainda O filme ele cita Uma carta né De Abraham Lincoln A uma mãe Que perdeu os cinco filhos né E ele realmente Ele realmente Ele buscou lá Essa história Na Na guerra civil americana E através Dessa Dessa história Ele se inspirou Pra criar o filme O resgate Do soldado Ryan Como o Guilherme Falou também antes É Existiram depois Alguns fatos Mesmo De soldados né Que De mães né De famílias Que perderam Uma aliagem inteira De filhos Na guerra né É Mas depois Acho que mais embaixo Que a gente fala um pouquinho Sobre Sobre a história Por trás mesmo Do resgate Do soldado Ryan né E assim ele Ele foi inspirado né A criar esse filme Resgate Do soldado Ryan Que recebeu ali Seus cinco Oscar E Foi indicado Pra mais de dez né Pra mais dez Oscar né E ele se tornou Uma grande referência Também nos filmes De guerra E que foi ali Uma homenagem Ao pai dele né Que foi veterano de guerra Logo em seguida Steven Spielberg Junto com Tom Hanks Que é o protagonista No filme Eles iniciam A produção Da série Também Aclamada Band of Brothers Que retrata também A visão Da segunda guerra mundial Pelo exército americano E eles continuam Também com The Pacific Que retrata A visão da marinha americana E estão aí E estão aí em produção Em uma nova série Que vai retratar A visão da aeronáutica americana Então Steven Spielberg Ele criou mesmo Uma Uma Ele se tornou Uma referência né Nesse estilo De filme também Além de toda A grandeza Que ele já tem né Só queria Só queria comentar Que eu acho Que ele fez O resgate Do soldado Ryan Pra poder Se retratar Do Arca perdida né Como que é Não sei disso não Do Indiana Jones Porque ele faz O Indiana Jones Né Ele praticamente Não faz diferença Pra história Pelo contrário Se não fosse ele Os nazistas Não terem achado O caminho correto Da arca perdida né Ou seja Ele acaba com o filme Entendeu Ele faz o Indiana Jones Parecer um vilão Praticamente Mais brincadeiras A parte né O filme Praticamente Ele se Ele se Se redimir Só explica Essa referência Que você trouxe aí Pode ser que o Pessoal que ouvi Não conheça Ah é porque No filme Arca perdida Do Indiana Jones Onde ele também É diretor O Indiana Jones Começa a procurar Arca perdida Que é no período Da segunda guerra mundial E os nazistas Querem achar Essa arca perdida Para liberar Uma fera Para ter mais poder Descobrir uns monstros Lá E os nazistas Não estão encontrando E quem encontra O Indiana Jones E os nazistas Acabam pegando A arca dele E aí ferra tudo Entendeu Então basicamente Foi por conta dele E na série The Big Bang Theory E eles comentam Bastante disso É bem legal E fica engraçada Essa temática Mas é bacana Porque para esse filme Resgate do Soldado Ryan Ele O Steven Spielberg Ele cogita Até levanta Muitas hipóteses Para colocar O Harrison Ford Para o papel Do Tom Hanks E ele acaba Trabalhando com o Tom Hanks Gostando muito E eles depois Acabam trabalhando Em outros filmes Inclusive O Prenda-me Se for capaz Que é um filme Sensacional Que eu não sei Quem é melhor Naquele filme Se é o Leonardo DiCaprio Ou o Tom Hanks Sim, verdade Aí eles voltam A trabalhar novamente Com o Terminal E eles Começam a fazer Sua listinha juntos Mas um negócio interessante Eles ganham O Oscar Por mixagem de som Mas eles Pedem Em muitos cinemas Principalmente Nos Estados Unidos Que aumente o som Nas horas Que estão tendo Explosões Que é para aumentar A sensação De tensão Durante o filme Isso é bacana Porque No Todo mundo fala Nas críticas E realmente é Os primeiros 25 minutos Você parece Realmente Que está numa guerra São muitas cenas De ações Caraca, é Pois é Nossa Aquela cena E a luz parece Que fica mais cinzenta O quadro parece Que fica mais cinzenta E o bacana É que ele Mostra várias cenas E você não se perde E isso que fica Bem estruturado Realmente No início do filme Ali É uma overdose Eu acredito Que a ideia dele Era fazer O mais real possível E Falando na Questão dos Oscars Também Que ele Foi melhor fotografia Melhor edição Melhor edição Melhor edição De som Como foi falado Aqui Mas Enfatizando Essa questão Realmente Porque Para demonstrar Um cenário De guerra Ele fez Toda a iluminação Cinzenta Cinzenta E não E não Enfatizando Um pôr do sol As paisagens Então era sempre A cinzenta O triste Ali Aquela Aquela visão De Para te trazer Para dentro do filme Te prender É uma visão Que no início Te dá aquela adrenalina E depois Faz assim Ficar no drama Na tristeza No sofrimento E dentro dessa parte técnica Eles utilizavam Eles utilizaram Algumas Alguns equipamentos Que faziam com que Também a câmera Vibrasse na hora De filmar Então eles Instalaram os equipamentos Que faziam a câmera Vibrar Para dar a sensação De tremor Com as explosões Essa questão Também Do som É interessante Porque Durante o filme Parece que as balas Estão passando No seu ouvido Parece que você está sentindo Parece que você está passando Em cima da sua cabeça Você vai escutando Aquele zumbido Das balas Passando E eles realmente Deram uma Eles enalteceram Isso mesmo Justamente para dar Essa sensação Para dar esse Você se sentir Dentro mesmo Das cenas Ali E como a gente Já falou aqui E está falando ainda Já podemos entrar Na primeira parte Do filme A primeira parte Do filme Que é o início O dia D Que é a invasão Quando Os aliados Eles desembarcam Na Normandia No dia 6 de junho De 1944 E são os 25 minutos Primeiros do filme Os 25 minutos Mais tensos Do filme E mais envolventes E que realmente Teve ali Se eu não me engano 11 milhões Investidos Só nessa parte Do filme Só para entender Um pouco melhor E a gente vai também Falando um pouco Sobre Esses detalhes Que são importantes De como Fizeram De como Tornar o mais real Mas explicando Que o filme Só no primeiro De outro nível Spielberg fez questão Filma aí Filma aí Enquanto isso A guerra rolando E os caras filmando Tendo a liberdade Para filmar o que Quisesse Essa cena Só durou 4 semanas A filmagem E foi utilizado Se eu não me engano 750 figurantes Que inclusive Como foi filmado E pedem para o filme Eles retratem Essa situação Tentem viver Essa situação Novamente Então eles usam Membros falsos E aí quando Quando a pessoa Perde o membro É que É que ela Tenta retratar De novo Imagina a cabeça Desse figurante Tentando retratar Tem uma cena Até que o cara Fica procurando O braço dele É verdade Tem até uma cena Logo nessa parte Que o cara Toma um tiro No capacete Aí ele olha Assim Nossa que sorte E tira o capacete Depois toma um tiro Na cabeça e morre Então assim Vai mostrando Várias coisas Várias cenas Vários cortes Tanto mostrando O soldado Miller Interpretado ali Pelo Tom Hanks Os outros também Que depois se tornam Que fazem parte Do grupo dos Rangers Os Rangers Eles eram Soldados Com treinamento Diferenciado Dos soldados comuns Então aquele grupo Que depois recebe A missão De resgatar O soldado Ryan Ele era formado Por Rangers Então eram os melhores Tanto que Eram soldados Que estiveram juntos Na Itália Na África E que agora Estão juntos Ainda na França Tanto tem um momento Lá que um soldado Ele pega a terra Da França Aí você vê na bolsa dele Que tem lá Uma latinha escrito África Escrito Itália Então Eles já estão esgotados Assim da guerra Eles já estão Praticamente Eu acho que há um ano Lutando na guerra E estão ali Estão ali no dia D Então mostra Também Tem muitos detalhes No filme Que dão essa profundidade Também muito maior É interessante pensar Nessa questão Que você colocou Sobre o dia D Porque Não há um dia Não há um horário Mas eles estão preparados Isso Remete a gente Também a Quando eu traço Para uma Uma experiência pessoal Eu acredito Não tem como você Não se ver no filme Mas é o estar pronto E eu acredito Que quando eles Quando passa aquela cena É interessante Você perceber Aqueles Estão prontos Para aquele momento E os que ainda Não se encontram Não se consideram prontos Que ficam lá Com medo Ou que no caos Preferem fugir Mas morrem E Nesse sentido É interessante Tratar essa questão Do dia D Que realmente não tinha Vai ser hoje Chegou o momento Então é Estar preparado Estar pronto E o que é legal Também Enfatizar É que A maioria dos Soldados Principalmente desse grupo Dos oito Eles fizeram Treinamento militar Alguns Acho que se eu não me engano Só o Matt Damon Que é o Ryan Que não Prestou serviço Não teve Treinamento militar Mas todos eles tiveram E isso ajudou Muito mais Na concretização Das imagens A questão do investimento Também Esse investimento Bilionário De valores Eles buscaram As armas Do tempo Até mesmo Aquela Aquela metralhadora Que Eu não consegui Não desvincular Do 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 Que dá Aquela Estralhinha Da Não tem como E ela Ela foi Uma Aquela metralhadora Ela não tinha Um poder de fogo Muito Grande Mas ela Ela era Boa Porque ela Não esquentava Então eles usavam Usavam ela Bastante Foi um marco Para aquele tempo A questão A questão também Que eu achei Muito interessante Pesquisando Foi que A partir dali Eles começaram A desenvolver Os veículos Amfíbios São aqueles Que conseguem Andar na água E na terra Que é esse Esse comboio Que chega Na praia Já são recebidos Pelas 0.30 Dos Alemanhas Uma coisa Que é Muito legal É que Esses oito Eles são Os Power Rangers Como o Lucas citou Eles Eles são Muito bons E eles Basicamente São treinados Principalmente Para matar E a missão Deles Na verdade Se torna Um resgate E é muito bacana Ver que Por um bom Período Do filme Eles Eles só fazem Isso porque É uma ordem É uma ordem Do superior Deles E Como diria O caminho Se faz Caminhando Mas é bacana Ver Como é tratado Como eles Acabam sendo tratados Porque Quando você vai Para o resgate Principalmente Da forma Que é abordada Os personagens Não são Subdivididos Pelas suas Hierarquias Mas sim Pelos seus Retratos As suas personalidades Os seus conflitos Dentro da guerra Entendeu E isso Que fica muito Bem enfatizado Porque Não se foca Nos seus Poderes Nas suas habilidades Mas sim Mas sim No que cada um É dentro De si No seu Conflito Entendeu E aí É bacana Porque Tem uma parte Que um Do Um Acho que até O Tom Hanks Fala isso O que faz dele Melhor do que nós Nós também temos Mãe Mas eu acho Que é durante Todo esse Percurso Do resgate Que eles Identificam O valor Da vida De alguém E o quanto A vida De alguém Vale para Um outro Alguém Também Entrando nessa Questão Do resgate Agora Que é o Tema Central Do filme É Achei Achei Interessante Cara Porque eu Reassisti Ele Para gravar O podcast E Um dos General Lá Que fica Fora do Campo Que inclusive Recebe a Carta Recebe A notificação De que Aquele era O último Soldado O último Dos filhos O último Dos Ryan Dos quatro Irmãos É o Walter White Né Cara Quem diria É verdade Nossa O que esse Cara está Fazendo aí Eu nunca vi E está aí Perdido E não só Ele Mas no filme Tem o Tom Hanks Como a gente já disse Tem o Vin Diesel Que até então Nesse filme Ainda não era famoso Não estava Dentro ainda Da franquia Os Velosos Furiosos E o Matt Damon Que inclusive Tem uma Uma coisa Interessante Que o Steven Spielberg Ele queria Um ator Que não fosse Conhecido Que ninguém Nunca viu Né E ele Contratou O Matt Damon Mas nesse Meio tempo O Matt Damon Gravou aquele Filme Como que é o nome Daquele filme Antigaço Mente brilhante Não É uma coisa assim Mente brilhante Gênio indomável Gênio indomável Quase igual Mente brilhante É do Russell Crowe Quase Quase Isso Exatamente Gênio indomável E assim Esse filme Já tinha lançado Antes de lançar O Resgate do Soldado do Ryan E foi um boom Na carreira dele Então no Resgate do Soldado do Ryan Ele já era famoso Mas não era algo Proposital Entendeu E Entrando Né Agora mesmo de vez Na missão É a missão De resgatar O último Dos quatro irmãos Vivo Que é o Ryan Né E por trás Dessa história Como a gente Deu uma pincelada Logo no começo Do podcast É O Rodate Né O roteirista Ele misturou A ficção Com a realidade E o caso Mais conhecido É dos irmãos Sullivan Né Que são Cinco irmãos Que morreram Em 1942 No ataque Ao navio É Juno Uma coisa assim Do oceano pacífico Que foi um ataque Feito pelo submarino Japonês E a partir daí Que cria Então essa lei Onde De 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 não ir Todos os irmãos Pra guerra E se for filho único Também não ir pra guerra Né A partir Desse momento aí Da segunda guerra mundial Desse caso Que cria Que surge essa lei Né Do Do filho único E Também de De não ir Todos os irmãos Pra lutar guerra E o soldado Ryan Ele era um paraquedista Que foi lançado Depois das linhas inimigas Então assim Além da invasão Que ocorreu Pelas praias francesas É Antes disso É Vários paraquedistas Foram lançados Mais pro meio Né E o soldado Ryan Ele foi um desses paraquedistas E Então Inicia aí Uma missão Liderada pelo capitão John Miller Que é o Tom Hanks Pra encontrar Como eles dizem Mesmo no filme Essa agulha No palheiro E Então É separado Esses Rangers Que são os melhores Profissionais São pessoas Que não tem parentes É É como se fosse Aqueles soldados Que é bem retratado Naquele filme Falcão Negro em Perigo Que são os mais Os top Né Do exército mesmo Que é treinado Isso Uma força de elite Como uma força de elite E como o Gui disse Né Esses Esses soldados Liderados pelo Miller Eles possuem Características muito fortes Né Então Só pra Falar bem por cima Né Quem são cada Cada um desses soldados Além do comandante Né Que é o Tom Hanks O Miller Que eles descobrem Que é um professor Né O grupo Ele é formado Pelo Sargento Rovart Que é interpretado Pelo Tom Sismore E os soldados Raben Que é aquele rebelde Né Que é o Edward Burns Que interpreta ele Que hoje inclusive É diretor Aquele mais rebelde Que quando É Que o tempo todo Reclama E que tem um momento Bem ingenioso Tem um momento Que ele quer ir embora Que ele carrega Um trabuco imenso Na mão O tempo todo No filme Aí tem o Melish Que é um O judeu inconformado Né Que é um judeu Lá que o tempo todo Fica mexendo com os nazistas Também Porque ele é judeu Tem o Jackson Que é o sniper Um estilo redneck Americano Né Que é aquele Caçador Aquele mais Do interior Que usa Que usa bota Chapéu Né Que é religioso Que inclusive o filme inteiro Cita os salmos Né Na hora de dar o tiro Tem o Caparzo Que é interpretado Pelo Vin Diesel Né Que é o primeiro papel dele Importante E o primeiro a morrer no filme E o Enfermeiro Wade Né O Enfermeiro Wade Interpretado pelo Giovanni Ribisi Que é um Que você Que é um cara que morre Né Chamando pela mãe Né O segundo a morrer Né Que é uma cena também Muito forte Né E o tradutor Que é o O bananão Do filme Né Que é o Ofan Que é o cara Deslocado Que não recebeu Esse treinamento Que eles receberam E que é Que é o Frangote do filme Além do Ryan Né Que é interpretado Pelo Matt Damon É interessante Ele De certa forma Puxa muito Ao Ao Civil Né Então é como que Aquela pessoa Que não quer ir pra guerra Mas está ali Né Então isso Até alguns comentadores Que falam do filme Eles falam que Essa é a visão Do Do leigo A visão nossa A visão do Civil Não do militar Porque Em vários momentos Do filme É ele quem Quem questiona É ele quem É o simples É ele quem Não age Tanto por uma Fúria Né Mas consegue Voltar A Uma civilidade Vamos dizer assim Diferente dos outros Que já Por esse processo Que estão vivendo Né De Batalhas Seguidas de batalhas Acaba que eles Realmente Perdem esses sentimentos Né Então Sentimento de civilidade Sentimento de compaixão Né Como que Vive mais Ele se torna Uma pessoa fria Né Acho que é interessante Porque o Upan Ele vem pra Mostrar esse oposto Né Ele que não está Tão engajado Tão Inserido Naquela realidade Cruel E no início Do filme Durante As cenas Ele vai Mostrando isso Né Esse lado oposto Depois de passar Muita coisa Um dos soldados Morrem Que é o Vin Diesel Eles encontram O Ryan Errado Aí eles Vão em um encontro Do Ryan Certo Aí existe aquele Momento ali Que é um dos mais Marcantes do filme Pelo menos Que mais me marcou Que é quando Acontece A segunda morte Que é quando O Capazo morre E como eu falei Do personagem Ele morre Durante um combate E ele morre Chamando pela mãe dele Né Até então Ele não sabia Da gravidade Quando ele descobre Lá onde Que a bala atingiu Então ele já sabe Que ele vai morrer E ele não queria morrer Né Então é como se Naquele momento É Porque assim Os soldados Eles estão na guerra E a qualquer momento Eles podem morrer Né Mas É como se naquele momento A casa caísse E eles percebessem Realmente A gente pode morrer Mesmo Né E Isso pode acontecer Com a gente também É Acontece com um amigo deles Né Já o segundo amigo Né E E parece que naquele momento A casa Né Toda a estrutura Que o grupo Tinha construído Ela Ela se racha Ela racha ao meio E É o momento que mostra O choro do capitão É o momento Que aparece Aquela cena do nazista Que eles liberam o nazista Né E E gera aquele caos Total Dentro do grupo Então essa é de uma cena Assim mais marcantes Que Que o Tom Hanks Fala que ele é professor E ele começa a dizer Né Que Depois de tudo que aconteceu É um deles Que é embora E tá aquele caos Né Ele Ele fala Sabe qual que é o sentido Dessa guerra Pra mim Agora O sentido dessa guerra É voltar pra minha esposa Então é como se eles Caíssem em si Né E percebessem Que Que eles estão numa coisa Sem sentido nenhum E tem até uma Uma frase do Steven Spielberg Falando do filme Que ele falava assim Né Que não existe sentido no inferno Porém Mesmo assim É possível Encontrar decência Dentro dele Que é Essa cena Né Do filme Onde Mesmo diante de tudo isso Eles ainda conseguem Liberar o nazista Depois Depois O que o nazista faz Né Você percebe Caramba Que cagada que eles fizeram Devia ter matado ele Né Mas Ainda assim Eles estão tentando Eles ainda Trazem Esse Um pouco de decência Pra aquele momento Né Porque eles já estão No meio do inferno Eles já estão Num momento ali Que não tem sentido nenhum A guerra Não tem sentido nenhum As pessoas estão morrendo As pessoas estão matando E Já fazem anos Que isso está acontecendo Então não tem mais sentido nenhum E E ele percebe Olha Não tem sentido Mas Eu ainda posso Trazer alguma decência Pra isso Porque Eu não vou deixar de ser Quem eu sou Eu sou professor E ele faz questão Nesse momento do filme Dizer que ele é professor Ou seja Ele lembra Aquilo que ele realmente é Aquilo que faz sentido Pra ele É a esposa dele É a profissão dele Então o sentido Pra mim dessa guerra É eu ir embora Entendeu É eu ir embora É eu ir embora Desse inferno Eu Particularmente Percebo Essa figura Do Capitão Miller Como um líder Assertivo Ele como que Diante daquele caos Ele consegue liderar E trazer Para as pessoas Para aqueles que são Seus subordinados Uma motivação Então é interessantíssimo Isso Principalmente se a gente Entende um pouco Dessa visão Corporativa Ou até mesmo Uma visão cristã Eles tem um sentido Tem um sentido E nos momentos De crise Nos momentos De caos Quando Quando está Para acontecer Alguma coisa Que eles estão tentando Até o momento Que eles quase se matam A equipe se mata Ele traz Para uma coisa sensível Então ele Ele conta Aquela Aquela Aposta Ele conta A história Da vida dele Quem ele é E nessa Nessa estranha fronteira Que eles estão vivendo ali De um mundo Irreal Irreal Eles Sempre Enfatizam Essa questão De lembrar De trazer Fazer memória Fazer memória De experiências Que viveram E assim Quando Até mesmo Nos diálogos pessoais Até o Enfermeiro Que ele Ele morre Era o médico O Wade Ele Em um momento Que eles estão lá Mais de descanso Ele Lembra Daqueles sentimentos De casa De quando ele Tinha aquela relação Com a mãe Então é É no caos Que você busca Lembranças Para conseguir viver E Eu achei fabuloso Essa questão Do Do capitão Como ele consegue Ter uma liderança E É legal também Quando Quando eles Fazem Essa Essa missão Nessa questão Eles entram Num conflito De ir Até Onde está Aquela Metralhadora Que eles estão Emboscada E fazer aquilo E o capitão Se ele salvasse o soldado Brian, ele voltava pra casa E ele consegue passar isso pra eles Então motiva eles também É uma coisa que Acaba Trazendo muito pra dentro do filme E que aí eu acho que Cabe também Muitas situações de hoje em dia Que Às vezes a gente fica muito focado Principalmente Num objetivo Nas regras Nas ordens Ah, você tem que Tem que se formar rápido Você tem que investir desde cedo Você tem que ter dinheiro guardado Você tem que estar sempre bem preparado pra tudo E muitas vezes O filme mostra Que nem sempre estar Bem preparado Vale a pena E Que saber quem você é é mais importante Do que saber aquilo que você pode fazer E que é isso que vale É quando você se torna Aquilo que você é Quando você busca Ser mais daquilo que você é É que vale mais a pena E aí eu acho que eles entendem O sentido Do valor de buscar o Ryan Não só Pro Ryan Mas pra eles mesmos O filme Ele continua Que eles encontram o Ryan E eles decidem Então Permanecer junto com o Ryan Porque Dá até uma raiva naquele momento Que Finalmente eles encontram o cara E o cara não quer ir embora E tipo Naquela hora Eles deram Dá um tiro Então vamos acabar com esse quarto irmão E a gente vai embora Mas Então o grupo decide ficar O grupo decide permanecer E lutar Uma guerra Que não Necessariamente É a guerra deles Por mais que seja a mesma guerra Mas eles entram Em uma missão Que não necessariamente É a missão deles Mas como o Lucas disse Eles entendem Que Eles tem que fazer aquilo Pra quê? Pra eles voltarem pra casa Pra acabar logo com tudo Entendeu? Pra gente parar de morrer Pra gente parar de matar E Voltar pra esposa Voltar pra família E tá bom O cara não quer voltar Então beleza Então a gente vai ficar E vai lutar junto E Acontece o que acontece No filme O filme já é antigo Eu acho que Não precisa A gente nem começar O podcast falando de spoiler Porque o filme já é antigo Mas Praticamente Todos morrem No filme E só sobra O Ryan O Rayben E o Davies Que é o Que é o Não é Davies Como que é o nome dele? O O O O Ophan O Ophan Que é o tradutor Isso Então sobra O cara que eles estavam Querendo resgatar Né? Que é o cara que faz O grupo permanecer ali Que é o O motivo Daquela missão O Rayben Que é um que quis desistir No meio do caminho Que é o que sempre reclamou E o Ophan Que é o que Era o mais fraco Do grupo Né? Que no final Ele ainda rende Um monte de nazista lá Que essa cena Eu achei muito bizarra Porque Ele aponta a arma Pra um E todo mundo Larga a arma Não sei o que 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 acontece Ali né? É meio Acho que eles ficaram Meio impressionados Com os aviões É então Pois é E E tem aquela cena Também icônica Que eu lembro Quando eu assisti Quando era criança Eu jurava Que o Tom Hanks Tinha explodido O tanque de guerra Que ele tá ali Com aquela pistolinha Atirando No tanque de guerra E o tanque de guerra Explode É a única cena Que eu lembrava Quando era criança Aí depois Quando eu reassisti Aí eu vi Não, não Foi um bombardeio Eu não vi esses aviões De onde que saíam Esses aviões Então quando era Eu jurava Que ele que explodia Aquilo lá Então pra mim Isso era uma Uma gafe do filme mesmo Que depois que eu reassisti Que eu percebi Que não era isso É Mas o filme O filme acaba Mas E fica Aquela frase final No começo A gente começou O podcast Falando sobre o dia D Mas na verdade Pode que O filme começa Com um velhinho Que ainda ninguém sabe Quem é Que depois No final A gente descobre Que é o soldado Ryan E ele tá indo Naquele memorial Para os soldados Que morreram na guerra E tá diante do túmulo Do Miller Do capitão E o filme Encerra com a frase Icônica Porque na verdade Antes do Miller Morrer Ele fala Para o soldado Ryan Olha Faça por merecer Então tudo isso Todo esse sacrifício Tudo que a gente Trilhou até aqui Todas essas mortes Que você viva E faça por merecer Tudo isso E como Quem que foi Que citou essa frase Foi você né Lucas Sim sim É Como o Lucas citou No começo No final do filme Ele termina Dizendo para a esposa dele O Ryan Diga Que eu vivi bem Que eu sou um bom homem Ou seja Eu vivi bastante Ele já é idoso Já está velho E ele está querendo Dizer que Olha Eu fiz por merecer Eu vivi intensamente A minha vida E Vivi por tudo isso Que vocês fizeram Por mim Então O filme Ele mostra Essa realidade Da morte E da vida Desde esse momento Desde o início Que mostra as mortes Que mostra a guerra Vista por baixo Depois desse momento Da discussão do grupo Que a gente acabou De falar Lá aqui Onde eles retomam O sentido E o sentido deles De estar fazendo Tudo aquilo É para poder Continuar vivendo E eles se deparam Com a morte De um amigo E aquilo Leva o grupo A um certo desespero E depois retoma O sentido E o filme Encerra com essa frase Eu faço por merecer Eu fiz por merecer Então esse jogo Da morte E da vida Eu Tive Quando Quando eu Eu revi Também o filme Não teve como Eu Desvincular Essa experiência Que O soldado Ryan Ele Buscou Como que Ele foi salvo Essa é a experiência Ele foi salvo Em um lugar Que eles Com certeza Se não tivesse Ajuda Do capitão E da equipe Que chegou Eu acredito que eles morreriam Ele foi salvo Foi resgatado Depois Depois Ele Tornou como que A vida dele Honra Por aquilo que foi Vivido Por aquelas pessoas Que fizeram isso por ele Então isso pra mim Foi uma conclusão interessante De ter Uma vida Vivida por honra Honra de quem? Honra daqueles que De certa forma Deram a vida por mim Não tem como a gente Desvincular essa De uma experiência cristã Entender Até mesmo Foi nítido Quando eu percebi isso Essa experiência Da nossa vida O que nós vivemos hoje Aquilo que nós Construímos Aquilo que nós vivemos A cada momento A cada instante Cada Cada gesto Cada passo Cada formação Cada trabalho Como que Hoje Eu vivo uma vida Honrada Eu busco uma moral Uma vida ética Uma honra Por aquilo que Fizeram por mim Alguém fez por mim E alguém me salvou Então Isso pra mim Foi interessante Pra jogar Nessa nossa visão Eles estão De como que A experiência De quem dá a vida Por outro Consegue restaurar E dar sentido Dar um sentido novo O Ryan Ele De modo Particular Ele também Pode ser visto Como Esta pessoa Que era Um jovem Da família Pelo que mostra A história Mas que Já tinha uma maturidade Boa A ponto de Que no momento Que falaram Da morte dos irmãos Ele sentiu Porém Ele fala Uma frase Do capitão Que o capitão Pressiona ele Pra Vamos voltar A casa Eu vou levar você Pra sua mãe Ele fala Que queria ficar E aí O capitão Pergunta pra ele Mas o que Que vou dizer A sua mãe Ele fala Diga pra ela Que eu Quis ficar Com os únicos Irmãos Que me restaram Então Então Essa Essa também É uma frase Que pra mim Marcou E foi interessante Dele Entender isso Isso Pra você chegar A esse ponto Na sua vida Necessário Uma maturidade Uma experiência De vida Entender Que é irmão Irmão Aquele que está Comigo O próximo Aquele que Convive junto Diante de um ideal Que se formam Por um ideal Até mesmo Citando A filosofia Que Quando você Se depara Com alguém Que busca Um ideal Junto com você Esse é considerado Um amigo Aquele que você Pode depositar fé Então Pra mim Foi Interessante Essa vivência Essa visão Do Ryan Em específico E no final Quando ele Quando ele Pede à esposa Que dê testemunho Isso também é legal Pedir a opinião Ela Confirmou Diante do capitão Quem ele era E quem mais Quem melhor Do que a própria esposa Pra dizer isso Então Essa também Acho que Uma Uma curiosidade Pra nós Em vários momentos Eles Eles falam Fuba É uma palavra Sim, sim Verdade É uma palavra Que ela não é Não é Uma palavra Mas são iniciais De letras E Não tem um significado Específico Mas é interessante É como se fosse Você estar Ferrado Além de qualquer Reconhecimento Como que se você Pra pegar um exemplo Uma frustração Muito grande E na qual Ninguém reconhece O seu sofrimento Então quando eles falam Fuba É legal que O Upham Ele não Não sabe o que significa Procura no dicionário Porque ele É muito metódico Ele Como você disse Ele fica igual Nós que estamos assistindo Igual Não sabe O que é isso De onde Eu fico encanado E aí O filme demonstra isso A gente Reconhece Depois que o Fubar É Aquela situação De que Quando eles estão lá No meio do nada Encontram O Rai E o Rai não quer voltar Ele é um Fubar Mas aí Eles Conseguem dar a volta Por cima Mas é Só uma curiosidade Que eu achei interessante Em vários momentos da vida Acho que a gente Solta um Fubar De vez em quando Então vamos caminhar Para a conclusão Desse podcast Onde Falamos sobre o filme O Resgate Soldado Ryan Que é um podcast Épico Também E Como de costume Nós abrimos aqui O nosso cardápio E damos a nota De 1 a 5 Pois bem Guilherme Qual é a sua nota Desse filme E justifique sua resposta Nossa É muito difícil Muito difícil Realmente Dar uma nota Mas Nossa Vou ficar com Picanha Bacon É Ah sim Por ser um filme Épico Por marcar uma geração Né Por principalmente Trazer novas expressões É E formas De mostrar a guerra Dentro do cinema É Pelos seus valores Pela forma que É tratado Então Tem toda A sua parte O seu enredo Que é muito boa E O quanto que ele Me chama atenção Então pra mim Ele fica como Um picanha Bacon Ótimo Ótimo E eu vou deixar O convidado de hoje Por último A minha nota Eu vou acompanhar O Guilherme também Vou ficar aí Com picanha Bacon Acho que não tem como Diante de tudo Que a gente colocou aqui Dá menos do que isso Então minha nota É máxima Acompanha o Guilherme Nota 5 Picanha Bacon Nota 5 também É Por 3 motivos Eu dou essa nota Agora 4 né Porque eu reassisti E E Percebi um detalhe Do filme que eu não tinha pego antes Viu que o Tom Hanks Não matou Não explodiu o tanque Não tirou Ah é Não é por causa disso não Primeiro ponto Que justifica a minha nota Steven Spielberg Segundo ponto Tom Hanks Terceiro ponto Segunda Guerra Mundial E quarto ponto Walter White Acho que isso já merece O picanha Bacon Só faltou você falar O Forrest Gump O Forrest Gump É então Pois bem então Agora a nota aí Do nosso convidado Lucas Qual é a sua nota E por que dessa nota Pra mim é a nota máxima Do picanha Bacon também Porque Este filme Pra mim foi Marcante demais Desde a primeira vez Que eu vi Como Trazer Uma emoção Eu Não digo pra você Que eu chorei Nesse filme Porque era um pouco Difícil acontecer isso Mas Me trouxe emoção E realmente A nível técnico Ele é fabuloso A batalha A edição O áudio Tudo é muito bom O roteiro Também percebi Essa figura marcante O Walter White Ali né Com cabelo Com cabelo Novinho Aquilo ali também Eu percebi Até falei pra minha esposa Olha quem tá ali Olha quem tá ali Sem braço Sem braço É verdade Mas Mas foi Foi Com certeza Merece A melhor nota Tem Críticas Pra A gente também Colocar Mas Em termos gerais Acredito que Ele merece A nota máxima Por ser um filme épico Um filme que marcou gerações E um filme que ainda marca Quem assiste Quem não assistiu A partir desse podcast Vai ficar com vontade De assistir É um filme muito bom Com certeza Com certeza Então Mais um Picanha Bacon Nota 5 E hoje Aqui nós três Temos o Picanha Bacon Um Picanha Bacon Bem gorduroso Com muito bacon É isso Muito obrigado Você que nos acompanhou Até o final Desse podcast Que nos aturou Até aqui Fique com Deus Até a próxima E que a força do Bacon Esteja com você É isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto